E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal, é galerinha! E hoje eu vou estar trazendo aqui tudo sobre esse mini update que aconteceu hoje Vocês viram que eu trouxe o primeiro vídeo aí, desse mini update com 3 novos códigos É claro, com erros né, códigos erros, código também que vai dar Nami né, um personagem muito incrível E eu estou fazendo aqui muito, mas muito desafios aqui, que no caso é Challenges né Então essa Challenge que eu estou fazendo é para fazer o Sukuna e fazer outros personagens Como vocês viram, 6 Six Airs, 7 Cross Fizzes, que precisa de 12 para fazer o Sukuna 7 Estrelas E Spirit Shard, muita gente me pergunta, Marcos eu preciso de ajuda? Gente, é simples, eu faço muitos desafios aí, só ir no grupo do Discord deles Lá ele tem muito griga ajudando, muito brasileiro ajudando a você ir fazer e colocar esses personagens para evolução Se você quiser ir sozinho também vocês podem, beleza? Então gente, sem mais enrolação e sem mais delongas, esses códigos vão te ajudar a conseguir a Nami A Nami, a Nami é uma personagem aqui ó, que você pode clicar em evolução E aí você precisa de que? Praticamente, precisa de Alami Cloud e Alami Staff Esses aqui vocês conseguem através também de simplesmente e necessariamente Vocês precisam fazer desafios, né? Desafios que eu chamo é da Challenge Então galerinha, você ganha com esses códigos aqui Eu vou trazer todos os códigos funcionando Mas eu não estou sozinho, estou com Dark Juan, né Juan? E aí Juan? E aí, beleza? Então Juan, eu usei os códigos, esses novos códigos e ganhei Techniques Que dá 54, o Juan está com a secundária aqui gente Porque ele vai, quer dizer, a gente vai dar uma formuladinha aqui no modo X-Story No modo Story, normal, depois extremo, que no caso Nightmare E galerinha, simplesmente nesta atualização ajudou ele Porque ele conseguiu aqui a Drip Exame, que no caso como eu falei O Gohan Drip e aí sucessivamente Então, antes de eu ajudar ele aqui a fazer a Story Mode Eu quero falar o seguinte É fácil vocês conseguirem muitas desmeraldas Que no caso é gemas, né? 8.603, eu estou formando muito Mas uma dica que ele me deu aqui, galerinha Aqui no Sumo É tipo um bug Vamos falar sobre bugs, né? É tipo bug, ó O Gojo já tem um Deixa eu ver aqui esses personagens Eu já tenho todos, então eu não vou nem usar Mas se você clicar aqui uma vez aqui, gente, ó O Mark Drummond quer pegar esse médico aqui Eu clicar aqui 10 vezes mais no Sumo Eu posso sair aqui, vai aparecer o personagem aqui Eu volto, clico de novo de 10 Claro, obviamente vai cobrar as suas esmeraldas Mas vai ser mais rápido você estar abrindo O Ruam me deu essa dica Rapidão Sentar, ficar clicando 10 vezes mais no Sumo Depois voltar no Sumo de novo Mais 10 vezes Isso aí seria mais chato Então, fazendo isso Você vai abrir mais vezes Mais rápido E claro Vai ter a chance de pegar mais rápido O seu Mitical O seu personagem Secreto aí também, né? Como vocês sabem disso Sempre que eu coloco os códigos novos Eu clico simplesmente Para aumentar os ROMs Porque os códigos são muito grandes E eu estou no servidor privado aqui do Ruam Se não estiver funcionando no servidor público seu Vai no servidor público de um amigo Porque é de graça Porque às vezes acontece isso Então você é melhor Você não ir no seu Vai no de um amigo E você vai conseguir usar Então, 8.606 Eu quero juntar uns 30k Para conseguir para essa update 2 Vou dar uma formadinha em muito, hein? Então, gente O primeiro código que eu vou passar para vocês Eu já cresci a tela aí para vocês agora, ó Então, coloque Envolve T-H-I-S Envolve T-H-I-S Está vendo que o código vai ser Code Isclamed Ou não existe Mas o código É o código Da Zami Da Nami, né? O código de uma personagem Que vocês podem evolucionar Não sei se é muito forte Porque eu ainda não consegui pegar nada Da evolução dela Beleza? Vamos mais um código E esse código que eu vou passar grandão para vocês Gente, é simples É fácil Esse código é bom Porque você vai ganhar um reset Tipo É tipo Uma Vou mostrar aqui para vocês Não, não tem como mostrar Porque é Está grande O zone, né? Mas você vai ganhar Tipo uma flor Então Que é No caso Eu já tenho uma Com mais uma, duas E também 500 esmeraldas E também É 20 erros Então Esse código aqui Vai ajudar demais Vocês Beleza? Vamos mais um código Rapidão Então galerinha Eu vou perguntar aqui O Juan Para que serve Essa flor Porque eu não usei Basicamente O Juan Para que serve Essa flor Que eu ganhei agora? Quando No caso Eu acho que o Marcos Agora está no zoom Mas quando você clica Na sua unidade Para eu dar um exemplo Uma unidade forte Quando você clica nela Vai ter várias opções Vai ter o de desequipar ela Vai ter fusível Mais embaixo Vai ter árvore de habilidades Se você clicar em Árvore de habilidades Ele vai aparecer Uma árvore de habilidades Onde você consegue Fazer no kill com o boneco Mas vão precisar O boneco Para matar outros bonecos Aí ele vai fazer kill Aí ele vai ter várias kill Aí o que adianta Você vai lá E você pode Opa, teu boneco Por exemplo Lá vai ter mais 15% De dinheiro Se o boneco for de money Ah, você quer que o boneco Dê mais dano Vai ter lá também É isso Você fazendo mais kills Você ganha mais dano No boneco O boneco pode dar Sei lá, 200k Ele pode ir para 300 Só com essa árvore Até dar mais crítico Por exemplo Ah, entendi É basicamente isso E a flow Ela serve para você resetar Porque quando você Dá os pontos Antigamente, né No jogo Você não podia fazer nada Mas quando tu usa a flow Tu pode resetar E aí tu pode colocar Os pontos De tudo de novo Entendi Então, galerinha É o seguinte Então, é muito interessante Saber isso Que eu estou perdendo Muita coisa Então, vamos lá Usa o código Sub2 Noclipson 176k Sub2 Noclipson 176k Vamos mais um código Esse código Que eu passei agora Para vocês Que é o Sub2 Noclipson 176k Ele vai dar 3 erros E 500 500 esmeraldas Não, galerinha 250 Coloca o código Também Ao só Ao sul Pidei É o sul Pidei Ls Do jeito Do jeito Do jeito que está Na tela Do seu celular Do seu computador Do seu tablet Do seu notebook Porque aí É bom usar Esses códigos Aí Vamos mais um código Mais um código Para vocês Coloca o código BigUpdate Você vai ganhar 1 erros E 10 esmeraldas Tá vendo Aqui Essas missões Aqui De matar Animes Tá vendo 11.1k 11.3 Sumo 200 times Então E fazendo Muito Story mode Claro Story mode Infinite mode E challenge Vai ajudar demais Então vamos Juan Fazer aí Vou ajudar E o Juan E se vocês Querem que eu traga Ajuda vocês também Comenta nos comentários O seu link Vai no Discord Vai no Instagram No Twitter Porque eu vou estar lá Ajudando vocês E claro Se o Juan ficar forte Ele vai ajudar nós também Então vamos no modo Story Beleza Vamos lá Vamos lá Vai Entra aí Pronto É bom Pesadelo logo É Pesadelo logo Vamos aqui Muito forte E partiu gente Então é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos De anime Leste Estadio No canal E valeu Valeu Juan Valeu